Eu sei que você me conhece dos terminais de ônibus, da tribuna da Assembleia Legislativa, dos movimentos sociais e nas pastorais da igreja. Nosso compromisso ao seu lado é implantar uma prefeitura participativa para valorizar a saúde, a educação, o transporte, o emprego, para valorizar a vida. Esse é o nosso compromisso com todos os manauaras. Não queremos ser sua única esperança, mas acreditamos ser sua melhor escolha. Vote 13. Não queremos ser sua melhor escolha.